Levanta e vai. Já apanhou o Danilo que apanha de mim também? Calma, não. Eu vou folgar do leque. Apanhou o Danilo que apanha de mim também? Demorou. A casa está doidão? Pronto, deixa eu me mover na história. Eu não falei nada. Estava aqui quieto. Ai. Pronto. Vai, pé de chumbo. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Um. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá.